é agora meus amigos a zoeira vai começar não seguinte o artilheiro do renato porque falta um para ele deixar a fita vermelha é o que você vai ver. A missão de hoje é muito mais perigosa do que qualquer uma já feita até agora estamos entrando no covil do leão quartel general black hoje eu venho me assinar isso com o pessoal da luta vou passar aqui de um assassinato leve e ta com a fonda Cara de Dragonove velho ah meu Deus Quem que ta de Dragonove? Eu Sério? Por que você não vende o McMillan? Oxe, por que eu já passei mais de 10 vezes na 1-9 Pô, isso aqui virou cudeira, agora você está jogando granada doidado? Ah, voltava um kill para combo kill, seus miseráveis Eu queria dar de hs, mas Larara, larara, pulão da bananeira E pulão da bananeira Vê uma coisa aqui Não, parou velho, não faz isso não Ah, vai, quer dizer que vocês não perdem a sua assinatura, não recapitulado Ah, eu falo, porra Grego É um gaysão bonito mesmo, né Sibisa Olha o Danilo já se interessando por homens Meu Só se for por você Mentira Ô Biza, imagina que louco Tu tá andando pela rua lá de ônibus Aí tu vê uma baleia com uma pistola na mão Eu vou matar outra baleia Ufa irmão Aí no próximo dia aparece no jornal Baleia, baleia Não, você é burro cara, que loucura Dá para ser engraçado isso aí? Não Não Sai, não me mata não Ai, eu tô seco Não vou falar nada Meu Deus, para de ser zoeira Vamos lá Vamos lá que eu tô gravando, caralho Vai lá Obrigado Muito obrigado Olha isso cara Esses cara é mongolão Meu Deus Meu Deus Ô Renato, pô Aí você me quebra cara Renato, ele matou a mão da sua vida Tu vai deixar? Desbloqueamos o elevador Renato pulando igual a cabrita lá Olha, olha Eu vou te pegar Eu vou te pegar rapaz Ai cara O helicóptero é a sua fuga Mata, mata, mata ele. Mata, mata ele. Tome. É logo, entra aí. Ah, o Ignis usou moeda, cara. Que doido. Para com essa putarinha, cara. O Felipe quer matar todo mundo com essa lança-granada, cara. Sai daqui, miserável. Usar moeda. Não, para, não dá pra usar moeda. Ah, não deu. Tome. Miserável. Vamos parar com essa frescura aí, velho. Vai, já vai me fazer de frikinho. Ah! Eu parei de tirar, achando que você ia morrer, cara. Eu viajei. Morre, velho. Vai começar a putarinha, quer ver? Não, não acabou os boot ainda não, velho. Pelo amor de Deus. Morre, Renato. O cara é de ouro. Caraca, minha deira. Ah, que é isso, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oh, my God. Sertei doente aqui, velho. Moral. Meu Deus, é que eu não posso tá aqui. Socorro, Pantiná. Não. Morante, você já parou pra escutar esses boot? Já. Eu consigo ouvir, mano. Eu preciso de reforço. Fiquem juntos. Eu sei que ele está aqui. Eu sei que ele está aqui, eu posso ouvir. Fiquem juntos. Fiquem juntos com o elevador. Vou usar a moeda. Ah, eu não tô vendo nada, me cegaram. Não vale. Olha, isso aí, eu vou lá na prefeitura, ou sei lá onde que eu vou pra processar vocês. E aí, vocês vão ficar... Entrem na salinha. Ah! Mano, eu quero que esse elevador bug suba sozinho, mano. Caraca. Já aconteceu. Parou esses bugs. Acontecia muito antigamente. Mano, é o assassinato do Marcos do Marcos do Marcos do Marcos do Marcos do Marcos do Marcos. É o mais demorado que eu estou fazendo. A gente está no 10. Eu morri nove vezes já no quinto andar. Não! Vai chegar no carnaval e não sair esse negocinho aqui do Natal ainda. Vamos levar o elevador e eliminem os inimigos. Pô, doido, que é isso, velho? Biza toda hora entra na frente e não tira, mano. Meu Deus do céu. Pô, para tirar, doido. Na moral, mano. Pô, não estou tirando ninguém, cara. Vai tirar no bagulho ele e entra na frente para morrer. Olha a faca! Alice foi analista sênior no banco Bramon Brothers. Olá. O mercado de ações caiu. Alice e sua família desapareceram. Sem deixar raça pelo partido... Eu estou de... Nossa, estou de bereta. Estava nem sabendo. Esses caras só irão ter limites. Vão até o elevador e eliminem os inimigos. Ai, Jesus. Para, vai ver. Na moral. Não fazem o que aconteceu com Alice e sua família. Alice foi a única que saiu viva. De todos os autos funcionários do Brain, ela foi a única que escapou. Ela fugiu para... Ela fugiu para... E dos homens bancos eram liderados. Eles fizeram o massacre que atingiu o reino. Ainda lembro o que passou... Nossa! E ela, Renato? Você veio contigo hoje, tu já me amatou? Os caras se expondo em rede mundial aí, rapaz. O mundo inteiro saber. Claro, eu e o Renato temos um caso de amor muito cedo. Tipo assim... Eu bati na bunda dele com a minha orbox. Mentira! Para de empurrar a desgraça. Meu Deus do céu. É a dança da trombada. Ada. Ada. É a dança da trombada. Ada. Ada. O elevador está pronto. Se você pensou que ia assim, vou te mostrar a nova sensação. Não, Felipe. Não, cara. O flag. Viada. Ada. Ada. É a dança da trombada. Defesa do empatito. Continue. Vamo que vamo. Ai! Jesus, cara. Olha isso. Desbloqueamos o elevador. Ai, estou secado. Não! Ai, meu Deus do céu. Não! Boa bala! Oh, para! Entra logo aqui, velho. Meu vídeo vai ficar com 1000 gigas. Vai, vai, vai. Vai acabar. Vai, dá raise. Espera aí. 70, 80, 90, 100. Eu vou matar o médico, cara. Se ele continuar ressando esses dois idiotas. Na pa... Não estou vendo. Não estou ficando corrida... Ai.. Eu estou ficando rindo. Para, velho. Entra aqui logo, mancai. Olha isso, cara. O elevador está aqui. Entra, vai. Para. para vai para pronto acabou vai entra logo aqui não é essa não a 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